Música Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e vinda bondade, Nesse momento, Senhor, estamos iniciando mais um programa Conversa Franca Aqui diretamente dos nossos estúdios aqui da FA Produções Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que vai chegar conosco E que vai dar o ar da sua graça e que vai ficar conosco até as 14h30 Que o Senhor toma a frente desse programa, que esse programa seja um culto em cada lar Na vida de cada irmão, na vida de cada irmã que vai chegar conosco E que também vai compartilhar e também vai dar o ar da sua graça Fica conosco, dá-nos a tua graça É o que tudo já te pedimos e agradecemos Em nome do teu filho amado, Jesus Aquele que vive e que reina para todos sempre Amém E graças a Deus Glória a Deus A partir de agora, diretamente dos estúdios da FA Produções Você vai acompanhar o quadro Conversa Franca Com o nosso convidado de hoje Muito boa tarde, povo de Deus Muito boa tarde a você, meu amigo Muito boa tarde a você também, minha amiga Estamos chegando, povo de Deus Estamos chegando para mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Conversa Franca Nesta tarde abençoada de terça-feira, dia 19 de abril de 2022 Mais um dia que fez o Senhor, queridos Por isso estamos aqui nesta tarde, gozijando e nos alegrando sempre no Senhor E para você que vai chegando esse momento, meu querido, minha querida Seja muito bem-vindo e bem-vinda E que Deus continue te abençoando grandemente E tremendamente a sua vida, meu querido A sua vida, minha querida Em nome de Jesus Estamos começando, queridos, mais um programa Conversa Franca, como sempre em todas as terças De 13 até as 14h30 E para você que vai chegar nesse momento Se possível for, vem compartilhando, meu querido, minha querida E fique conosco até as 14h30 Que hoje nós teremos o nosso quadro Momentos para Refletir Onde vamos ouvir belíssimas reflexões da Palavra de Deus E também vamos ter aquele momento que você gosta tanto Sim, que você gosta tanto aqui No nosso programa Conversa Franca Nosso programa Conversa Franca Que é o momento dos louvores inesquecíveis Que olha, meus queridos e queridas Hoje nosso quadro Louvores Inesquecíveis Ó, está repletíssimo, queridos Repletíssimo de louvores que marcaram a época E que marcam também a minha vida E a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus Por isso, vamos chegando, povo de Deus Vamos chegando, vamos entrando Vamos compartilhando, vamos dando lado a sua graça E vamos ficar conosco até as 14h30 Que o nosso programa Conversa Franca Já começou, povo de Deus Muito bem, queridos Agora 13 horas mais 13 minutinhos Vamos agora, queridos Para o nosso quadro Momentos para Refletir Ouvindo a primeira reflexão Abrindo de início o nosso programa de hoje Vem comigo, queridos Agora para o quadro Momentos para Refletir Ouvindo a primeira reflexão Ouvindo a segunda reflexão Fundação Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus seja para com todos. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento. Pastor Ezequiel Celari, chegando por aqui para juntos compartilharmos a mensagem da Palavra de Deus. E este é o momento quando nós também fazemos a oração da fé pelos enfermos necessitários. Nós temos certeza que Deus está trabalhando através das orações, através da Palavra, e as pessoas estão sendo alcançadas com a mensagem do Evangelho. Você que está nos ouvindo, ajude-nos a levar a mensagem de Jesus até os confins da Terra. Compartilhando esta oração, este álbum, envie para alguém da sua rede social. Certamente nós estaremos alcançando levar Jesus até o último da Terra. O poder de Deus não tem comparação. Deus muda em um momento aquilo que eu e você podemos passar anos tentando mudar uma vida inteira, quem sabe, e não conseguiremos. Quando experimentamos o poder de Deus na nossa vida, tudo é transformado. E a maior demonstração do poder do Senhor foi a vitória de Jesus sobre a morte e que garante para nós uma vida eterna e uma comunhão com Deus para todo aquele que em Deus acredita. Todo aquele que crê no nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê, não duvidando, orando no nome de Jesus, poderá receber a bênção, a vitória e também a sua libertação. Haverá resposta de Deus. Haverá resposta do Senhor. Para você que está me ouvindo nesta noite, para você que necessita de uma palavra de fé, a palavra é esta. Se você clamar, você poderá ver o poder de Deus atuando na sua vida, seja qual for a situação que você estiver vivendo. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus não está olhando qual é a sua situação, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar aquilo que você está vivendo, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode dar a vitória que você necessita. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o poder e o Salmo 62, versículo 11 diz, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Creia nesta palavra, receba este poder na sua vida e creia que este poder de Jesus está também atuando no seu coração. Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 4, pois na verdade foi Jesus crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. O apóstolo Paulo falando da sua fraqueza e também revelando o poder de Cristo que estava nele, uma vez que Ele estava vivendo com o poder de Deus na sua vida. O Salmo 79 tem um versículo importante, que é o versículo número 11, que diz, Se você clamar ao Senhor, não importa em qual prisão você está vivendo, se é dos problemas sociais, econômicos ou problemas da sua saúde, prisões que estão te atando. O Senhor está dizendo, clamem a Deus, cheguem a sua presença os gemidos e os prisioneiros e pela força do braço de Deus, o Senhor preserva em vida aqueles que estão condenados à morte. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, amar a Deus sempre o fazemos em família e crendo que há uma vitória de Deus para a vida de todas as pessoas que estão conosco orando e nos ouvindo nesta oportunidade. Seja em que momento for, que vocês estiverem ouvindo este áudio, receba a cura, receba a libertação, receba a solução para a sua vida e que a bênção de Deus que enriquece e não acrescentadores estejam alcançando o seu coração. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós agradecemos pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor, que a Tua mão está estendida e onde a mão do Senhor está estendida. Não há nenhum mal, não há nenhuma tentação, não há nenhum problema que possa sobreviver ou subsistir. Tudo está repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos agora que há vitória em nome de Jesus. Declaramos que há bênção, declaramos que há vida, declaramos que a eternidade de Deus está neste momento agindo. O Senhor pode dar vitória, o Senhor pode dar livramento. O Senhor, nesta hora, pode fazer com que as cadeias da morte sejam repreendidas e as enfermidades também sejam repreendidas e o nome do Senhor seja, neste momento, glorificado. Nós oramos, Senhor, e declaramos a vitória. Declaramos vitória em nome de Jesus. Senhor, o Teu sangue nos lava, o Teu sangue nos purifica, o Teu sangue nos redime. E em nome de Jesus nós declaramos que o poder de Deus está neste lugar. E as pessoas que estão nos ouvindo, elas são agora tocadas por Ti. Elas são agora tomadas pela Tua presença, Senhor. E em nome de Jesus nós declaramos a vitória. Declaramos bênção e vida para sempre. Senhor, abençoa os missionários que levam a Tua palavra. Que eles sejam, Senhor, alcançados. Que a bênção de Deus esteja sobre eles. E que muitas vitórias, Senhor, estejam alcançando a vida daqueles que Te buscam, daqueles que Te clamam, daqueles que Te servem. Em nome de Jesus nós declaramos que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Senhor, dos missionários. Provê o pão de cada dia. Provê o Senhor necessário para eles. Para que alcancem a bênção e a vitória. E possam, Senhor, ter a Tua mão estendida sobre a vida de cada um deles. Dando prosperidade e dando saúde. Também esta pessoa que orou conosco, que seja abençoado agora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Está aí, então. Vocês acabaram de ouvir a reflexão com o nosso querido pastor Ezequiel Celari, que trouxe para nós, abrindo de início, queridos, aqui o nosso quadro Momentos para Refletir. A primeira reflexão do dia, abrindo de início, queridos, aqui o nosso quadro Momentos para Refletir, aqui no nosso programa Conversa Franca. Muito bem, queridos. Agora 13 horas mais 22 minutinhos. Vamos agora, queridos, para o nosso quadro que você está aguardando com muita alegria, com muita felicidade, que é o meu, o seu, o nosso quadro Louvores Inesquecíveis. Vem comigo, queridos, agora para o nosso quadro Louvores Inesquecíveis. Muito bem, queridos. Agora 13 horas mais 23 minutinhos. Vocês agora estão no quadro Louvores Inesquecíveis. E hoje, queridos, a nossa produção da FA Produções selecionou para nós 12 belíssimas canções que nós vamos recordar com muito prazer aqui no nosso quadro Louvores Inesquecíveis. E vamos ouvir as três primeiras de hoje, queridos, abrindo de início aqui o nosso quadro Louvores Inesquecíveis, claro, com o saudoso Adilson Lopes, Canto de Paz, e também com a cantora Marina Alva Abreu, interpretando a canção por título Estrada da Vida. E também você vai ouvir, também, meus queridos e queridas, com Jorge Araújo, com a participação toda especial do pastor Joel Mendes, lá de Altamira, no Pará, interpretando a canção por título Nazaré. Vamos de novo, queridos, e voltaremos já com muito mais pra vocês. Compartilhando o povo de Deus e fiquem conosco até as 14h30. Meus queridos, é. Agora 13h, mais 24 minutinhos. Oh, meu Deus, que beleza é tudo isto, as verdes matas e o sereno lá na serra, os passarinhos cantando sem temor, pois até lá o progresso não chegou. A harmonia das cascatas sobre as rochas e o som nascendo de uma forma especial Mostra pra mim que no meio deste mundo Existe um canto onde eu gosto de ficar Meu canto Meu canto Meu canto de paz Onde os meus problemas Ficam para trás Meu canto Meu canto de paz Meu canto de paz Meu canto de paz Eu agradeço A Deus pelo bem que tu me faz Como é bom que exista a natureza Mas muitos desmatam Mas muitos desmatam não conhecendo sua beleza Se conhecessem Não levantariam as mãos Para acabar com sua própria existência Mas não é tarde Ainda é tempo de plantar Água semente dentro do coração Pois só assim Pois só assim Poderemos conseguir Que o verde cresça E viva livre E novamente Meu canto Meu canto Meu canto de paz Onde os meus problemas Ficam para trás Ficam para trás Ficam para trás Meu canto Meu canto Meu canto de paz Meu canto de paz Eu agradeço A Deus pelo bem que tu me faz Eu agradeço a Deus pelo bem que tu me faz Já me encontro na estrada Já me encontro na estrada Vai para a cana E nessa caminhada Estou no celeste Eu agradeço a Deus pelo bem que tu me faz Eu agradeço a Deus pelo bem que tu me faz Eu agradeço a Deus pelo bem que tu me faz Estou no celeste É o caminho da vida Que leva ao céu de luz Até o fim da lida Cristo que me conduz Eu sigo a cantar Lá, lá, lá Não vou me calar Sou feliz nessa estrada Estrada da vida Estrada da vida Estrada da vida Já me encontro na estrada Já me encontro na estrada Vai para a cana E nessa caminhada Estou no celeste É o caminho da vida Que leva ao céu de luz Até o fim da lida Cristo que me conduz Cristo que me conduz Eu sigo a cantar Lá, lá, lá Não vou me calar Sou feliz nessa estrada Estrada da vida 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 Jesus Das frutas e batalha Da vitória Que ampara O cristão do tentador Jesus Senhor das gerações E das lamentações E das lamentações Deste certo Condor Estrada da vida Unamos as nossas forças Estrada da vida Estrada da vida Estrada da vida Jesus Senhor dos oprimidos Estrada da vida Estrada da vida Entenda das lida Feliz Cantor, Paulo Goulart. CD, prosseguir. Quando estreia naquela igreja, foi pela primeira vez. Agendas abertas pelo zap, 2299841-5607, 2299936-3461. Olha eu aqui, distante de tudo, da minha família. Cantor, Paulo Goulart, de Macaé, para o Brasil e o mundo ouvir. Eu sou mais um, que mora nas ruas. Siga nas redes sociais, Facebook Cantor Paulo Goulart, YouTube Paulo Goulart Oficial. Sou feliz, tenho amor e sou amada, porque dos Cristo uma roda em seu jardim. Programa Deus é Fiel, há mais de dois anos liderando a audiência. A apresentação, cantora Baia Ninha de Jesus. Agradecemos as mais de 30 emissoras que tocam nossas músicas e retransmite a nossa programação. Rede FJR.com Zé Ramalho Produções Rádio e TV Atanta.com Rádio Web Estúdio D Web Rádio El Shaddai Sorocaba São Paulo Marques Web Rádio IFM Web Rádio Coisa Boa FM Salvador Rádio Web Cantinho Verde Campinas São Paulo Rádio Web Rocha Eterna Fortaleza Ceará Rádio Web Sonhos Rádio Web Esplendor Rádio Web IFM Maranata 88.1 Castro Paraná Rádio Gospel Mix 95 FM Rádio Super Gospel Rio Negro Paraná Rádio Monte das Oliveiras Mogi das Cruzes São Paulo Rádio Salvação Eterna Rádio FA Produções Fortaleza Ceará Rádio El Shaddai Fortaleza Rádio IDFM 105,9 Rio de Janeiro Rádio Faculdade do Reino Japão E todas as rádios do Grupo Régio Gospel Serra Talhada Pernambuco Agradecemos a todas as rádios e os locutores que tocam nossas músicas e retransmitem a nossa programação Muito obrigado a todos Deus o abençoe O inimigo já não pisa mais em mim Aproveite as melhores condições de mercado Faça agora seu consórcio em Bracom Com o irmão Vicente Marculino 88002741 Planos em até 180 meses para imóveis Adquira também seu carro ou sua moto Lance facilitado Cadê vocês, meu povo? Cuida, cuida, meu povo Cuida, meu povo 88002741 Meu querido, compartilhe, minha querida E fiquem conosco até as 14h30 Cadê vocês, meu povo? Desperta, tu que dormes 88002741 Cadê vocês, meu povo? Olha aí como é que tá ficando aí as nossas vitrines Vamos chegando, povo de Deus Vamos chegando e nos compartilhando Não corra não, povo de Deus Não corra não Estou esperando vocês aí para conhecerem pessoalmente Muitas coisas, hein? Muitas coisas antigas Cada um com sua história Estes em argila Estes são antigos, viu? Vocês não têm ideia Do ano dessa jarra aqui E de qual local ela era E esse tijolo aqui Então Grandão aí Enorme Vocês não têm ideia E essa moringa aqui Essa quartinha Muita coisa aí Para vocês Conhecerem quando O museu estiver aberto Estiver pronto Para receber vocês E esses instrumentos aqui A quem pertenceram Muita história Muita história, gente E esse candeeiro aqui Vocês têm ideia Da história desse candeeiro? Pois é Guardem aí Olha aí Olha só aí Um monte de candeeiros Que a gente tem aqui História belíssima Belíssima Lindas histórias Lindas histórias Lindas histórias Lindas histórias Vocês verão E Acompanharão de perto Quando o nosso museu Estiver aberto para vocês Ok? Museu do Protestantismo do Ceará Historiador Carlos Castro Fortaleza Fortaleza Ceará E o convite aí Para vocês Conhecerem o museu Online Através Da nossa página No YouTube É YouTube É só colocado Música MPC Museu do Protestantismo Do Ceará É isso aqui Coloca aí E é o bastante Vocês vão Ó Prozir Do Protestantismo Do Ceará Aí vocês vão Exatamente Conhecer o corpo Da nossa história É isso aí Deus abençoe Muito bem queridos Estamos de volta Para o nosso segundo bloco Aqui do nosso programa Conversa Franca Para você que continua ligado conosco Deus abençoe a sua vida Meu amado Deus abençoe a sua vida Minha amada Em nome de Jesus Muito bem queridos Agora faltam menos de 20 Para as Para as duas Para as 14 horas Chegou aquele momento Tão esperado Queridos Que é o momento De parabenizar Os aniversariantes do dia E os aniversariantes do dia Que estão comemorando o ano Hoje Dia 19 De abril de 2022 São esses Que vão me ensinar Para você Meu querido Para você Minha querida A partir de agora Que é o nosso querido Cantor Josma Oliveira Meus parabéns Meu querido Cantor Josma Que Deus continue Te abençoando grandemente E tremendamente A sua vida Meu querido Em nome de Jesus Também O nosso querido Irmão Edson Júnior Está também Comemorando Mais um ano De vida Meus parabéns Meu querido Edson Júnior Que Deus continue Te abençoando grandemente E tremendamente A sua vida Em nome de Jesus E por fim Queridos Nosso querido Pastor Miguel de Lima Está também Comemorando Mais um ano De vida Meus parabéns Meu pastor Miguel de Lima Que Deus continue Te abençoando grandemente E tremendamente A sua vida Em nome de Jesus E por A meditação Dos aniversários Do dia Como sempre Queridos Eu deixo o salmo 116 A partir dos versículos Do 12 Até o versículo 13 Vamos ouvir Queridos A mensagem De aniversário Novo de parabéns Voltaremos já Com muito mais Pra vocês Hoje eu tenho Muito para dizer Por isso Não vou fazer rodeios Quero logo Te dar os parabéns Feliz aniversário Você é uma das melhores Pessoas que eu conheço Que eu te conheço Há muito tempo Assim como conheço Outras pessoas Mas não é de hoje Que venho observando Que você tem se revelado Um ser humano admirável Você é uma pessoa Sincera Inteligente Bom papo E tem sempre Uma atenção especial Com os amigos A sua volta Perceba a admiração Que todos têm por você Mas também Com tantas qualidades Quem não ficaria impressionado Fico realmente orgulhoso Por ter você fazendo parte Da minha vida E sinceramente Espero ser seu amigo Por toda a minha vida Pois é Alguém um dia disse Que a amizade É um presente Cujo valor Só pode ser calculado Pelo coração Então Não há nada Que possa pagar O valor da nossa amizade Obrigado por tudo Que você representa Para mim Feliz aniversário O valor da nossa amizade Com aibi A CIDADE NO BRASIL 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 FUNDAÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E O PERDÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Seguimento queridos Aqui é o nosso quadro Momentos para refletir Aqui no nosso programa Conversa Franca Agora 13 horas Mais 51 minutinhos Para você que está chegando agora O que você está esperando Meu querido irmão? O que você está esperando Minha querida irmã? Para chegar chegando Para chegar chegando E já compartilhando O povo de Deus Vamos chegando O povo de Deus Desperta Tu que dormes Não corra não O povo de Deus Que temos mais de Deus Para minha vida E para sua vida Em nome de Jesus Vamos Vamos me ajudando O povo de Deus Vamos me ajudando Compartilhando E evangelizando Mais vidas Para o reino de Deus Porque a obra de Deus Ela não pode parar O povo de Deus Vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando O povo de Deus O grupo Não vou saudade Também o povo de Deus Da Jurema Cadê você Manoelizado Cadê vocês O povo de Deus Para vocês Chegarem chegando E compartilhando Desperta Tu que dormes Meu querido Minha querida Muito bem queridos Estamos aqui novamente Aqui no nosso quadro Louvores Inesquecíveis Antes de nós anunciarmos Aqui Os próximos louvores Que vamos ouvir Nesse momento Queridos Só reforçando Aos queridos e queridas Que Quinta-feira agora Feriado Feriado de Tiradentes Não teremos Não teremos Não teremos o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Mas voltaremos Quinta que vem Se Deus quiser Queridos E ele assim Permitir Com o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Que lembrando Que quinta que vem Passando essa De agora Na outra Nós estaremos Sim Dando Prosseguimento Com o nosso quadro Minha vida Meu ministério Contando a biografia E o início de ministério Do cantor E pastor Marco Silva Vocês não podem perder Meus queridos e queridas Quarta que vem Se Deus quiser E ele assim Permitir Dentro do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado De presente Para você Muito bem queridos Recado dado Já nesse momento Vamos ouvir queridos Mais Mais Três belíssimas canções Para o nosso deleite Para o nosso deleite espiritual Vamos ouvir Com o quarteto Harmonia Celeste Interpretando a canção Por título Rei dos Céus E também você vai ouvir Com a cantora Altair Ferreira E o seu esposo Severino Interpretando a canção Por título Novo Dia De autoria Do nosso querido Pastor Elias Zé Cândido E também você vai ouvir Queridos Com o pastor Elias Zé Cândido O hino Mensagem da Cruz Lembrando aos irmãos Que este hino Tem um oferecimento Do canal A plenitude do louvor Do nosso querido Irmão Rodrigues Lá Do Macapá No estado Amapá Vamos de louvor Queridos E voltaremos já Com muito mais Para vocês Vamos compartilhando O povo de Deus E fiquem conosco Até as 14h30 Vamos de louvor E voltaremos já já Eis que o cháfio tão glorioso É Jesus É Jesus o bom Senhor Que lutou muito vitorioso Para ser um salvador Coroaio Corre-minus Coroaio Coroaio Outro rei Anjos santos Potestades Obedecem Sua lei Coroaio Corre-minus Coroaio Rei dos reis Coroaio Corre-minus Coroaio Rei dos reis Amém. Coroaio, rei dos reis, escutai o grande aplauso, triunfo ao bom Jesus, ele toma, foi seu reino, coroa do rei dos céus, coroaio, ó rei dos reis, coroaio, ó rei dos reis. Coroaio, 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 rei dos reis. De todo o meu coração Amar como Jesus amou Sem murmuração Pode toda a terra tremer E o sol desaparecer Não deixarei de amar O meu Jesus Não deixarei de amar O meu Jesus Quero ver o amanhecer O sol abrilha Teu imenso jardim Quero ver o novo amanhã Os passos a cantar O seu canto pra mim Agora vou viver feliz Vivendo como a minha gente Eu quero amar o meu irmão De todo o meu coração Amar como Jesus amou Sem murmuração Pode toda a terra tremer E o sol desaparecer Não deixarei de amar O meu Jesus Não deixarei de amar Não deixarei de amar Agora vou viver feliz Agora vou viver feliz Vivendo como a minha gente Eu quero amar o meu irmão De todo o meu coração Amar como Jesus amou Sem murmuração Pode toda a terra tremer E o sol desaparecer Não deixarei de amar O meu Jesus 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 Canal A plenitude do louvor Um peregrino Vou acaminhar E o nome de Cristo falar Mostrarei o amor de Jesus Para a alma que quer se salvar Vem agora Meu amigo Não desprezo o chamado de Cristo O Salvador Ombro teu coração Cheio de ilusão Paz de Cristo que faz demorada E também te dará vida nova O que possa sentir em teu ser Paz e perdão Vou seguindo a minha jornada Proclamando a mensagem da cruz Um alegre para o céu eu irei Onde mora o meu bom Jesus Vou cantando Esta linda canção Dando glória, aleluia, aleluia Ao meu Senhor Eu não posso deixar De servir a Jesus Lá no céu ele foi preparar Um lugar para me repousar Para sempre Para sempre E amém Amém Esta linda canção Esta linda canção Dando glória, aleluia, aleluia Ao meu Senhor Ao meu Senhor E amém 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 A igreja evangélica A igreja evangélica Assembleia de Deus no Ceará Foi fundada aos 20 dias Do mês de julho de 1914 Na fazenda Alagoinha Município de Itapajé Pelo esforçado pastor Adriano de Almeida Nobre Cearense Nascido em Pacatuba No ano de 1883 E falecido no Rio de Janeiro Em 1938 Em Fortaleza A partir de 1922 Foram dirigidos Culto nos bairros De São João do Tauape E Cocó Porém A organização oficial Da igreja Verificou-se No dia 7 de setembro De 1929 Tendo sua primeira sede A rua Santa Terezinha 146 No Arraial Moura Brasil Sendo seu primeiro pastor O irmão Antônio Reco Barros Enviado da igreja Em Belém do Pará No dia 6 de outubro De 1931 Referindo o pastor Transmitiu o pastorado Da igreja Ao irmão Julião Silva No qual Por sua vez No dia 1º de maio De 1932 Foi substituído Foi substituído pelo pastor José Teixeira Rego Contando a nova igreja Apenas 42 membros E alguns congregados José Teixeira Rego Era homem de alta visão espiritual E preparado por Deus Para a tão importante missão O trabalho florencia maravilhosamente Tornando-se necessário mudar o local De culto Para o bairro do Benfica Onde funcionou Em salão alugado Até o dia 13 de setembro De 1935 Quando foi Transferido Para a rua Tereza Cristina 673 Prédio Que em 1936 Foi comprado Para a igreja Pela importância De 25 pontos de reis Em 1941 O velho galpão Foi demolido E no dia 1º de maio De 1942 Foi inaugurado O primeiro templo central Sendo motivo De grande alegria E regozijo espiritual Para todo o povo de Deus Com o crescimento do trabalho Tornou-se Absolutamente necessária A construção De um grande e majestuoso templo Cuja inauguração Verificou-se Na tarde do dia 7 de setembro De 1957 Tornando-se Até então O maior acontecimento Registrado Na história Do povo pentecostal Do Ceará O pastor José Teixeira Rego Após longo e profundo Pastorado Foi chamado A estar com o senhor No dia 5 de dezembro De 1960 Sendo substituído Pelo pastor Armando Chaves Corrê Que aqui esteve Até o dia 7 de fevereiro De 1962 Data em que Transmitiu o cargo Ao pastor Emiliano Ferreira da Costa A igreja Assembleia de Deus Em Fortaleza Conta atualmente Com 12.800 membros Devidamente Arrolados 70 congregações E subcongregações Assistidas Por 3 factores 6 evangelistas 13 presbíteros 125 diáculos E 500 auxiliares Da palavra Que dirigem Pelo rodízio 200 cultos Por semana Funciona 72 Escolas dominicais Com 500 professores 6.500 alunos E mantém Trabalho De circo de oração E organização Das irmãs voluntária Em todas as congregações Como também Associação Filantrópica Evangelica Reconhecida De utilidade pública Um programa radiofônico Semanal Campanha de evangelização Escolas primárias E centros sociais Quanto ao trabalho No interior Encontra-se Em plena prosperidade 142 pastores E evangelistas Ganhando almas Para o engrandecimento Do reino de Deus Ao nosso Deus Pai Toda glória Honra e louvor Amém Estética e saúde Estética e saúde A Estética e saúde Dispõe de tratamentos faciais Corporais e capilares Tendo como missão Promover saúde e beleza Aos nossos clientes Estética e conforto E bem-estar Em um ambiente aconchegante Rua Montevidéu Edifício São Pietro Número 720 Sala 703 No bairro da Prata Estética e saúde Estética facial Estética corporal Estética capilar E estética capilar gold Siga-nos nas redes sociais Instagram Arroba Estética E no Facebook Estética Rua Montevidéu Edifício São Pietro Número 720 Sala 703 No bairro da Prata Informações com a doutora Priscila Santos de Andrade Pelo fone 2154 8290 Ou pelo fone WhatsApp 99932 0255 A Oi quer mudar sua relação com o celular E foi ouvir quem mais importa Você Jogo ilimitado 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 Gente, é isso, né? É tudo ilimitado É tudo mais simples É só na Oi A gente, a sobrecompensação Dessa vitória E essa bombada É perfeito pra ouvir Opa Pai do Senhor Um time com branco intenso Água sanitária E sabão em barra É perfeito pra limpeza pesada Já pra limpeza delicada Chama o amaciante concentrado E o lava-roupas líquido Não importa o tipo de limpeza Pode voltar conosco Produtos de limpeza joar O melhor que há Para o seu dia a dia Aproveite as melhores condições de mercado Faça agora seu consórcio em Bracom Com o irmão Vicente Marcolino 8800 2741 Planos em até 180 meses para imóveis Adquira também seu carro ou sua moto Lance facilitado e lance fixo Ligue agora e fale com o irmão Vicente Marcolino 8800 2741 Faça seu consórcio hoje É mais barato Utilize também seu FGTS Saiba mais com o irmão Vicente Marcolino Pelo fone 8800 2741 Sou feliz Tenho amor E sou amada Por Jesus Cristo Uma rosa em seu jardim Programa Deus é Fiel Há mais de dois anos Liderando audiência Apresentação Cantora Baia Ninha de Jesus Agradecemos as mais de 30 emissoras Que tocam nossas músicas E retransmite a nossa programação Rede FJR.com Zé Ramalho Produções Rádio e TV Atanta.com Rádio Web Estúdio D Web Rádio Euxadai Sorocaba, São Paulo Marques Web Rádio IFM Web Rádio Coisa Boa FM Salvador Rádio Web Muito bem queridos Estamos de volta aqui para o terceiro e penúltimo bloco aqui do nosso programa Conversa Franca E para você que vai chegar nesse momento, meu querido, minha querida Se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida E fiquem conosco até as 14h30 Agora com as 14h, mais 14 minutinhos Já estamos já quase já encaminhando para os minutos finais do nosso programa de hoje Mas vamos ouvir a terceira e penúltima reflexão de hoje Desta feita que vai trazer para nós A reflexão de hoje É o nosso saudoso pastor José Gomes Moreno Vamos ouvir a reflexão com o nosso querido, saudoso pastor José Gomes Moreno E voltaremos já, queridos, com mais louvores inesquecíveis para vocês aqui no nosso programa Conversa Franca A visão da nova cidade E o João via a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu Adereçada como uma esposa ataviada para seu marido Apocalipse 21, verso 12 Grande abraço, meu amigo Marcílio Gomes ligado conosco Para Cristo é a sua esposa Como uma cidade, a nova Jerusalém é o lar do santo Uma cidade celestial, uma santa cidade Esta cidade tem seus maravilhosos esplendores Pois tem a glória de Deus Glória? Uma palavra quase inexplicável Incompreensível O versículo 16 e 17 Dão as dimensões da cidade A nova cidade tem o seu muro de jaspe Esse muro tem os seus alicerces Adornados com pedras preciosas Tendo o nome dos doze apóstolos do Cordeiro Há doze portas neste muro Cada porta é uma pérola E o nome das portas são as doze tribos de Israel Há um contínuo culto de adoração e comunhão com Deus Nela brilha a glória de Deus e do seu Cordeiro Nessa cidade nunca haverá noite Tampouco precisa de sol, nem de lua ou lâmpada alguma Os servos de Deus sempre contemplam o rosto do Senhor E o seu nome está em sua fronte E os servem de dia e de noite E reinarão para todos sempre Nunca entrará nessa cidade Nenhuma coisa imunda Abominação ou que diga mentiras As portas da cidade nunca se fecharão A luz da cidade brilha continuadamente A santa cidade, a nova Jerusalém O próprio Deus habita com o homem Lá não há tristeza Todas as coisas são novas No primeiro livro da Bíblia Gênesis Lemos de um paraíso perdido Em consequência do pecado No último livro da Bíblia O livro das visões É nos revelado um novo paraíso No qual o pecado nunca poderá entrar Dentro da cidade santa Está o trono de Deus e do Cordeiro Do trono sai um rio da água da vida De uma e de outra margem do rio Cresce a árvore da vida Que dá doze espécies de frutos E dá seus frutos de mês em mês Suas folhas servem para a saúde das nações Notai nesta revelação A sete glórias dos remidos Não haverá maldição Essas palavras são fiéis e verdadeiras Elas nos dão segurança Certeza Eis que venho sem demora A certeza da sua vinda É iminente Os que guardam esta profecia Serão abençoados e bem-aventurados João quando viu tudo isto Ficou no instante Ficou fora de si Caiu de joelhos diante do anjo Que lhe mostrava estas coisas Caiu sobre seu rosto para o adorado E ele lhe disse Guarda-te de fazeres isto Adora Deus João ficou confundido Mas o anjo o repreendeu Mas também o confortou A adoração não deve ser feita A uma alta casta de anjos Ou santos glorificados Não, não Adorar um homem É um grande pecado Que Deus nunca colera Capítulo 22, verso 14 do Apocalipse Lê o seguinte Bem-aventurado aquele Que lava suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenha o direito De entrar na cidade Pelas portas E se chegar Ao árvore da vida A desobediência de Adão Acarretou a perca do direito De chegar Ao árvore da vida Mas o segundo Adão Cristo morreu E nos reconquistou Esse direito Graças a Deus O Antigo Testamento Termina com O Sol da Justiça E o Apocalipse Que é o último Do Novo Testamento Termina com A Estrela da Manhã Jesus é a fonte A raiz A existência de Davi Depois da linhagem De Davi Vem Cristo Que derramou Seu Espírito Santo No dia de Pentecostes O Espírito Santo A noiva E a igreja Sempre diz Vem O capítulo 22 São as últimas coisas As últimas advertências Aos modernistas Aos ateus Aos críticos Aos que adulteram Aos que tiram partes Da palavra de Deus Então segue o aviso final Eis que venho breve A primeira palavra Que ouvimos Da boca do homem E está registrada Na Bíblia É quando o homem Estava perdido No pecado E na sua angústia E desespero Clamou Senhor Ouvi a tua voz Soar no jardim Tive medo de ti Porque estou nu Por isso me escondi Que condição triste Terrível Apavorado e nu A consciência Atormentando E ele escondendo-se De Deus Mas Deus é Pai Redime o homem De sua nudez E lhe põe Uma coberta Com peles De uma vítima Alguém morre Em seu lugar Deus promete Um filho O qual havia De esmagar A cabeça Da serpente Enganadora Através Através da visão De Patmos Deus mostra Ao apóstolo João Tudo aquilo Que preparou Para o homem Preparou Para mim Preparou Para você Para sua família Para todos Que creem Jesus Cristo Nosso Salvador É a última oração Da Bíblia Ora bem Senhor Jesus Aceita Cristo Para que você Entre nesta Grande cidade A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos Vocês Esta é a mais Linda história A doce história Entre o homem E seu Criador A doce história Que jamais foi contada O mortal A história Da redenção Mensagem final Da Bíblia Quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça Da água da vida É o último convite Ao arrependimento Que se acha Na Bíblia Aceita Cristo Hoje E você será feliz Juntamente Com sua família Amém Muito bem queridos Está aí então Vocês acabaram de ouvir A terceira e penúltima Reflexão de hoje Com o nosso querido Saudoso Pastor José Gomes Moreno Aqui Nosso quadro Momentos para refletir Aqui no nosso programa Conversa Franca Muito bem queridos Agora 14 horas Mais 22 minutinhos Vamos agora ouvir As penúltimas canções De hoje Nosso quadro Louvores Inesquecíveis Vamos ouvir Com a cantora Miriam Barreto Com a canção Por título O mundo não tem paz Com a participação Voltaremos já Com muito mais Para vocês Vamos compartilhando O povo de Deus E fiquem conosco Até as 14h30 E vamos lá Com a participação E fiquem conosco E fiquem conosco E fiquem conosco Olha, nosso querido irmão Leno Chegou já quase no finalzinho Do nosso programa Mas já está aqui conosco O mundo não tem paz E vive sem saber Sem conhecer Jesus o Salvador Mas um dia eu encontrei O meu amado Redentor Oh, que glória, que glória Ao meu Senhor Eu sei de ser Que a gente o céu passou Eu hei de ser Amor, Senhor, meu Salvador E cantando voarei Para a mansão do meu Senhor Em doando e noci Loucão Por isso, você serão Cantando lá no céu Eu não posso desprezar, o que posso esperar, quando estamos lá no céu se entrar. Eu não posso desprezar, quando estamos lá no céu se entrar. Eu não posso desprezar, quando estamos lá no céu, eu não posso desprezar, quando estamos lá no céu, eu não posso desprezar. Eu não posso desprezar, quando estamos lá no céu se entrar. Eu não posso desprezar. 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 Eu quero